Música Definitivamente gostamos muito de passear ao ar livre, especialmente em parques, que podemos estar em meio à natureza e, havendo uma oportunidade, lá estaremos nós para conhecer um lugar novo, relaxar e se divertir um pouco fora de casa. Música Em relação à maternidade, eu sempre dou o meu melhor, mas confesso que brincar é uma das atividades que eu menos gosto de fazer. Por isso eu me esforço, porque eu sei o quanto é importante esse momento com o meu filho. Música 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 Oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vlog. Mais um vlog. Música Paramos para tomar uma aguinha. Hoje é sábado e a gente já está aqui no parque. Nós gostamos muito de ir aos parques, então a gente veio conhecer um novo. O André precisou fazer um serviço hoje. Próximo de onde ele ia fazer o serviço, tem esse parque que eu estou achando maravilhoso. Então a gente está gastando tempo aqui, o Arthur gastando energia, brincando bastante. Você gostou daqui? Estou achando muito assim, dessa floresta. Parece uma floresta aqui, né? Tem muita árvore, é bem arborizado. Tem trilha para poder fazer caminhada, né? A gente viu o lago, o Arthur deu comida para os peixes. E o mais importante em um parque é ter uma caixa de areia, porque ele adora brincar na areia, né Arthur? E esse parque tem, ele já se divertiu bastante lá. E vamos ver o que tem mais por aqui, né? Vamos? Vamos? Olha! Olha o tamanho da cebolinha. Cebolinha? Cebolinha? Por que está com coceira? Bichinho? Vamos lá. Vamos lá. A gente tá tentando achar uma nascente que tem por aqui, mas esse parque tem algumas trilhas e como a gente não conhece, estamos meio perdidos por aqui. E agora o Arthur tá em cima do muro. Acho que cansamos de andar, né Arthur? Sim. A gente não conheceu ainda tudo, né? Ainda não, mas se a gente andar mais um pouco a gente vai conhecer. Vamos continuar? Sim. Então vamos. Espera aí. Olha, olha. É um galho que anda. Eu sou um caminhão de ver a placa que tá presa. E aí? Música A gente desceu, chegou lá, vamos pressionar bem pra ele. O meu não tem quatro rodinhas! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete... 19, 19, 19, 20 rodas eu queria. 20 rodas? Sim, no meu patinete. Eu queria o meu sentimento de patinete. Você já viu o meu sentimento de patinete? E aí, como que eu vou pôr o pé no chão? O pé é muito alto, né? É o meu sentimento de patinete. Jainha, Jainha, já vai terminar. Eu from aqui! E aí 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 Tchau! Tempo de qualidade tem a ver com prioridade, presença e atenção. Eu sei que temos uma lista enorme de afazeres diariamente, mas ter esse tempo em família, mesmo que com poucos recursos, é maravilhoso. Estamos fortalecendo nossos vínculos e quanto maior o número de experiências e memórias compartilhadas, mais fortes eles se tornam. Tchau!